Olá, minha colmeia querida! Como que vocês estão? Gente, vou gravar hoje um vlog de faxina pesada. Eu fazia muito tempo que eu não conseguia arrumar a casa mesmo, né? Porque tava com muitos atendimentos e não tava dando conta de cuidar da casa. Mas ontem, né, que eu gravei esse vlog, mas esqueci de fazer a introdução. Então, ontem eu peguei pra tirar um dia aí que eu consegui fazer um faxinão bom. E resolvi gravar aqui pra vocês, tá bom? Ontem foi dia 23 de novembro, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, ontem foi dia 24, gente, hoje é dia 25, perdão. Então, ontem que eu gravei era dia 24, teve jogo do Brasil, tudo. Então, por isso que eu também fiquei mais livre aí pra cuidar da casa. Então, fiz um vlogão aí pra vocês, eu arrumando a casa, só que pulou algumas partes porque o celular descarregou. Depois o Gabriel, o Gabriel é meu namorado, ele precisou usar o celular, esse celular aqui que eu gravo. Então, ficou meio picadinho, mas eu quis trazer isso pra vocês, tá? No finalzinho eu explico também mais um pouquinho, enfim, dou uma finalização e falo sobre a minha Glambox. Então, fiquem até o final do vídeo pra vocês verem, espero que vocês gostem. E é isso, gente, um beijo, bom vídeo aí pra vocês. Quero ver se eu volto aqui e gravar mais videozinhos assim, não só de Glambox, porque tá difícil depender da Glambox, tá, gente? Então, é isso, um beijo. Oi, meu povo. Então, aí eu comecei na cozinha, passei um cafezinho, porque eu sou filha de Deus, né? Não consigo trabalhar sem um cafezinho. Tava lavando a louça, fazendo café e também fazendo almoço, tá? Era mais ou menos umas 11 horas da manhã. Então, eu já tava deixando a cozinha toda no jeito pra depois pegar o restante da casa. Tava lavando a louça. Oi, gente. Ó, acabei de passar o café. Fiz também uns leguminhos aqui, cozidos. fiz brócolis, fiz cenoura e fiz ervilha fresca adoro aqui, a gente adora essa ervilha não tô filmando nada, né? cologueira de centavos então essa câmera aqui desse celular ela é muito ela tem muito zoom, não consigo tirar ela na câmera frontal bom, fiz também um chazinho que eu vou tomar agora o chazinho é linda a cor, olha pra vocês verem chazinho aqui, ó de hibisco e amora silvestre a minha canequinha de psicóloga lavei a louça coloquei tudo ali né? coloquei tudo ali vou escoar essa água agora, vou tirar essas coisas daqui o café já foi não dá pra vocês verem, né? bom e vou agora vou arrumar aqui essa cozinha também vou arrumar tudo aqui vou varrer o chão vou limpar a mesa depois vou pegar e vou descongelar a nossa comida acho que são 11h11 são 11h11 agora já já o Gabriel chega ele foi na academia então vou mostrando pra vocês agora eu limpando aqui acabando de organizar a cozinha tá bom? então eu voltei a arrumar a cozinha que ainda faltava algumas coisas pra preparar o almoço pra finalizar tava falando também mandando mensagem pros pacientes cortei um abacaxi pra gente comer de sobremesa e fui finalizando assim as coisas da cozinha depois eu escoei a água dos legumes fui preparando o nosso almoço né? agora gente eu fui fazendo a higienização do filtro de água tá? que é muito importante então eu limpei bastante lá dentro do filtro depois eu limpei o galão também porque essa parte do galão fica em contato com a água então é bem importante limpar com álcool deixar ela bem higienizada essa parte eu decidi fazer uns legumes na manteiga então eu peguei um pouco de manteiga e misturei com aqueles legumes com aquele brócolis com aquela ervilha e com aquela cenoura então ficou uma delícia nossos leguminhos na manteiga fui secando a louça que eu já tinha lavado e logo em seguida eu fui preparar o nosso frango a milanesa na airfryer é um franguinho congelado a milanesa então é só eu colocar ele na airfryer que ele fica maravilhoso e aí 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 tem gente já almoçamos dei uma descansada agora são agora é agora é uma e trinta e seis coloquei o meu funcionário ali limpando a sala pra gente é eu vou arrumar aqueles panos que estão ali vou recolher aquelas roupas acho que estão secas deixou ampliado isso então vou guardar aquilo vou guardar aquilo enquanto isso ele vai fazendo a limpeza aqui da sala tá com as coisas sujinhas vou organizar aqui também a mesa vou ver onde eu põe esse negócio do natal nossa árvore já tá montada olha que graça vou guardar essas roupas vou guardar essas bagunças aqui vocês acreditam que é essa semana gente quebrou um lustre aqui caiu assim de um pendente era um pendente de vidro caiu quebrou todo o lustre aí aí quebrou uma xícara também vocês acreditam olha que dó aí não teve jeito trocamos também um monte de luz que tava tudo queimou quatro luzes de uma vez quatro lâmpadas de uma vez então aqui eu já troquei tudo já joguei já vou por aqui também pra jogar tudo fora essas lâmpadas e isso e bom então aqui na sala vai ser isso por enquanto vou organizar tudo aqui na sala depois eu volto pra mostrar pra vocês aqui já tem sujeira que eu varri ontem tem mais sujeira ali e é isso vamos dar uma geral aqui né e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto